Você às vezes sente que pode mais, mas é puxado para se manter apenas na média? Deixa eu te contar uma história. Era meu primeiro dia de aula na pré-escola. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava todo animado, porque um dia antes, os meus pais tinham me dado todo o material cheirando a novinho e eu peguei o caderno de caligrafia e preenchi ele inteiro em apenas uma tarde. Todo orgulhoso de mim, no dia seguinte, no primeiro dia de aula, eu mostrei para a professora. E aí ela olhou e logo me disse, ei, mas esse material é para o ano todo. Enquanto ela apagava tudo o que eu havia feito, o tempo congelou e algo para mim se pareceu extremamente injusto. Desde então, eu me tornei especialista em identificar momentos como esse, em que uma pessoa com menos status do que outra, menos acesso à informação do que outra, ou prestes a ser demitida, ou prestes a ser ridicularizada por um grupo, passa pela pior das sensações, a impotência, mesmo sabendo estar certo. À nossa volta, estamos cercados de uma energia querendo nos puxar ao mediano, como mostrou cientificamente Solomon Asch, que apresentou em 1951 a teoria do conformismo social. Mas uma coisa boa que eu vejo na última década é a luta contra o bullying, a luta das mulheres, dos negros, contra a intolerância religiosa, o movimento LGBT. Parece que o mundo está se vendo obrigado a não ser mais obrigado a nada. Com isso, voltar a ter relações humanas mais felizes, harmoniosas, amorosas. Minha luta é ajudar pessoas que querem estar acima da média do conformismo social a trilharem o seu próprio caminho através de reconexão do que é belo, do que é harmonioso, do que é feliz, do que é amoroso, através do que nos é mais visceral, a natureza. Eu encontrei uma forma de me conectar com pessoas acima da média, mas para isso eu precisei reaprender a ouvir, a reconhecer um sábio, uma bruxa, um xamã, o conhecimento infinito das mulheres e organizar um pouco desse conhecimento ancestral que está ansioso para ser reencontrado. E como que para um processo de desintoxicação, eu venho agrupando esse conhecimento em pequenas doses de reconexão com a natureza. Para muitas pessoas, uma única dose basta para que ela se empodere do que sente e dizer, ei, isso tudo faz muito sentido. Hoje, minha felicidade é poder levar para quem está pronto essas doses de reconexão com a natureza. Se isso tudo faz sentido para você, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Pílula Verde.